A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos comer um abacaxi, minha bonequinha havaiana. Capitão, veja. Análise. Parece uma pequena lâmpada incandescente projetada para indicar algo insólito, como uma pane. Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Concordo, senhor. Certo. Rico, manual. Problema resolvido. Senhor, estamos sem combustível. Como chegou a essa conclusão? Perdemos o motor 1. E o motor 2 não está mais pegando fogo. Apertem os cintos. Não olhe, boneca. A coisa vai ficar feia. Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Sabemos que em questão de companhias aéreas, vocês não têm opção. Obrigado por voar. Nossa boneca, está tremendo como uma vara verde. Vem, curta. Chega de brincadeira. Sobe já. Vem de pouso. Você vai querer beijar o solo. Só uma picotinha, um selinho. Como se fosse beijar sua irmã. Eu disse um beijo. Agora freia devagar. Só no toque. A maciota. Eu creio que é cheque e bate. Iniciar pouso de emergência. Lapse. Ejetar. Kowalski, relatório de vítimas. Apenas dois passageiros desaparecidos, capitão. Esse é um número aceitável. Belo pouso, rapazes. Quem disse que pinguim não voa? Quarteto feliz? Vocês estão comemorando o quê? Olha só o avião. Damos um jeito. Damos um jeito? Damos um jeito como? Cuspe de suor e um bocado de fita gomada. Devemos estar em pleno funcionamento em... Dez a nove meses. Dezenove meses? Não. Dez a nove meses. Kowalski, vamos usar esse contratempo a nosso favor. E de onde você tirou esse número, hein? Quero que você reconfigure o projeto. Beleza. Comece a reconfigurar. E como chegou essa estimativa? Ei, bonitão. Por que você e seus amigos não vão cavar uma fossa ou procurar água? Pera um instante. Desde quando você é o rei do desastre aéreo? Como é que é? Tá. Fica você no comando. Conserta você o avião. E quem te deu a autoridade de me pôr no comando? Então tá. Eu continuo no comando. É isso mesmo. Continue você no comando. E vocês, seus amiguinhos hippies, deixem a gente trabalhar. Falou, tá falado. Porque é exatamente isso que eu quero. Positivo. Então, temos todas as peças necessárias. Mas estamos um pouco atrasados. Seja mais preciso. Ah, 19 anos. 19 anos? Não, 10 a 9 anos. Recruta! Onde estão nossos polegares? Não os vejo desde ontem, senhor. Droga de dar. Ninguém abandona o posto no meu turno. Recruta! Você vem comigo. Rico, você vem comigo. Vamos localizá-los e levá-los à corte marcial. Isso não será necessário. Recrutamos mais alguns polegares para o senhor, capitão. Macacos me mordam. Ih, nem pensar. Chega de macaquice. Vamos ao trabalho. Vamos dividir em três grupos. Grupo Alpha cuida da fabricação de lâminas de metal. Grupo Charles Bronson cuida da montagem. Grupo Chicken Orange cuida do lanche. Alguma pergunta? Ótimo. Agora, ao trabalho. Você merecia um beijo, homem macaco. Então tá. Mas você é feio que dói. Mas vai voar? Sim, senhor. Se dobrar. Aqui, aqui e aqui. Ótimo. Colega, queremos esse avião para um resgate. Eu não posso fazer nada até a gente detonar esse sindicato. Eu vou é detonar geral se não botar esse avião para funcionar, hein? Não vê que esses comunas ataram minhas mãos. Não dou a licença. Eu acho que alguém não ia gostar disso circulando pela savana. Tudo bem. Conseguiram a licença maternidade. Que dureza. O quê? Alex! Essa aí! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu cargo! É quebre o dique com o jumento! Bem pedante! Capitão! O Alex tá querendo quebrar o dique! Tudo bem. Mas vai acabar em funeral! O quê? Tirar a rola esquerda! Sim, senhor, capitão! Volta aqui! Esse é meu jantar! Kowalski! Força máxima! Música! Adoro essa música! Nunca sai de moto! Esse refrão grande é igual chiclete! Tô forte! Tô forte! Plato! Tô forte! Ouro e diamante! Tô forte! Tchauzinho! Boa viagem! Divina Tchauzinho! A gente volta depois da lua de mel em Monte Carlo! Oh, quando o ouro acabar! I like to move it, move it! He likes to move it, move it! She likes to move it, move it! We like to... Move it! We like to move it, move it, move it!